Quando lemos na Bíblia que Deus dá nome a certas pessoas ou coisas, esses nomes têm um significado e nos dão a ideia da natureza das pessoas ou coisas que designam. O mesmo se aplica aos nomes que Deus mesmo deu a si próprio. O nome de Deus, em geral, tem se dividido em vários nomes especiais que expressam os muitos aspectos do seu ser. Esses nomes não são produto de invenção humana, mas foram dados por Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal Teologia Puro e Simples. Eu sou o professor Herbert Barbosa e quero com vocês, nesta manhã, falar sobre os nomes de Deus. De maneira muito objetiva e clara, eu quero refletir com vocês nesta manhã, tarde e noite, para todos que nos acompanham, sobre esses aspectos bastante importantes da vida cristã. Mas antes, eu quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativarem as notificações e a nos seguirem nas redes sociais, tá bom? Tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter e estamos também no Telegram e no WhatsApp. Então fiquem super à vontade. Gente, hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. E é importante perceber que os nomes de Deus, eles estão registrados na Escritura Sagrada e reforçar que os nomes de Deus não são invenções humanas, mas foram revelações que o próprio Deus nos deu por meio da sua palavra. Então quando nós analisamos a Escritura, nós percebemos que no Antigo Testamento temos a expressão e registrado de vários nomes dados a Deus. É importante perceber também que muitos destes nomes foram dados e lembrados, e deviam ser lembrados pelo povo, pelo próprio Deus, como orientação para que eles, em dados momentos, pudessem saber quem era o seu Deus. Ora, nós vamos perceber que em muitos destes momentos, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sebaúde, o Yáve Sebaúde. Nós vamos notar que Deus também é visto como a grande bandeira de Israel, que na hora das batalhas eles também deveriam lembrar. O Jeová Nisi, a ideia do Yáve Nisi, o Deus, nossa bandeira é. No entanto, quando nós falamos no Antigo Testamento, existem alguns nomes que nós precisamos lembrar, no qual Deus era conhecido no Antigo Testamento. Dentre esses muitos nomes, nós temos o nome Elohim, que está apresentado desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz No princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus ali é Elohim, que é um plural majestático que aponta acerca de Deus. E geralmente Elohim é apresentado também como o Deus de todos os povos, o Deus de toda a criação, o Deus poderoso. Além disso, nós temos outro nome que é dado a Deus por meio do prefixo El, que é El Elion, ou seja, Elion é a ideia da natureza de Deus como um Deus altíssimo. Mas tem um nome no Antigo Testamento que aparece significativamente referindo-se à ideia de Deus como todo poderoso. Esse nome é muito comum também dentro da relação pactual do povo de Israel. Esse nome é o nome Adonai. Então você vai perceber que em vários momentos da escritura veterotestamentária, o nome Adonai será muito presente. E Adonai, ele realmente é traduzido como Senhor, o possuidor e soberano de todos os homens. Então quando eu olho para as escrituras, é verdade que existe uma série de outros nomes, mas nomes que são mais presentes, El Elion, Elohim, Adonai, bem como nós temos a expressão de Deus que apareceu para os patriarcas como El Shaddai, que põe ênfase também na grandeza divina. Além de todos esses nomes, nós temos um nome que é maior no que tange a relação pactual, a ideia de um Deus de aliança. Esse nome é o nome de Deus como Yahweh, ou seja, o nome Jeová, que expressa, obviamente, a imutabilidade de Deus e todo o aspecto da sua permanência em aliança com o seu povo. Ou seja, a ideia do nome de Yahweh é que Deus não muda, ele é imutável, é o Deus que permanece o mesmo, é o Deus que vela para cumprir as promessas, é o Deus do Pá, o Deus que cuida. O homem pode falhar nos pressupostos da aliança que Deus fez com ele, mas Deus jamais falha, Deus é imutável. Então, quando nós falamos de Yahweh, a grosso modo, nós estamos falando de um nome que Deus, e que a Bíblia nos apresenta que Deus se utiliza bastante para descrever a sua relação de aliança. Além disso, nós temos esses nomes traduzidos no Novo Testamento. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, ele nada mais faz do que traduzir as expressões em hebraico para o grego, na ocasião grego coineto. E, lógico, amplia a compreensão de alguns nomes, tornando mais claro. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos a palavra Teós, ou seja, a ideia de que esta palavra representa a Deus. Teós, portanto, seria uma substituição do nome que é utilizado no Antigo Testamento. Que nome? O nome de Deus, de forma compreensiva, que abrange agora o Deus de todos os crentes. No Antigo Testamento, Elohim e Yahweh é o Deus da aliança, o Deus da nação de Israel. No Novo Testamento, Teós é o Deus de todos os crentes, de maneira individualizada e coletiva, mas não apenas numa perspectiva nacional, porque o Novo Testamento agora trabalha com a ideia da igreja. Além disso, nós vamos perceber que o nome Teós é a palavra que é traduzida por Deus e que sempre vai empregar a ideia possessiva, ou seja, meu Deus, teu Deus, nosso Deus. Então, quando eu analiso Teós, ele tem essa ideia de trazer o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento com essa compreensão. Outro nome que nós temos presente aqui é Quírios. Quírios é uma palavra que nós sabemos que significa Senhor. E Quírios é, então, a ideia de que Deus é o Todo-Poderoso de toda a história, Senhor de toda a criação. Essa palavra visa substituir o nome Adonai, a expressão Adonai de Deus Todo-Poderoso. Quírios, então, tem essa representação. E temos também um outro nome, que o Novo Testamento nos faz as indicações, que é a ideia de Pater. A ideia de Pater é a ideia de Deus como Pai. E quando nós falamos Deus como Pai no Novo Testamento, nós precisamos entender uma relação também no Novo, agora mais individualizada. Deus não é apenas Pai dos israelitas, do seu povo no Antigo Testamento. Deus é Pai individual de cada pessoa que confessa o nome de Jesus Cristo. Além disso, o Novo Testamento denota que Deus é Pai e a expressão de Pai também pode ser vista como Criador. Em Efésios, o apóstolo Paulo usa justamente essa expressão, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, que Deus é Pai de toda a criação. Essa é a ideia do soberano e Criador. Além disso, Pai também pode ser visto aqui no Novo Testamento como a indicação da terceira pessoa, ou melhor, da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, diante de tudo isso, nós analisamos alguns nomes de Deus. É bem verdade que esse assunto é mais complexo, ele é mais aprofundado, e nós precisamos entender como em cada momento que Deus se apresenta, como Ele se relaciona com o seu povo. Mas eu espero que no vídeo de hoje você possa ter aprendido um pouco mais sobre esses nomes de Deus. Deus abençoe vocês, um forte abraço, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal Teologia Policínicas. Até o nosso próximo vídeo.